Oi, eu sou o Matt e pra abrir um especial de Natal desse ano eu vou te ensinar a fazer um suéter natalino que nem esse aqui que eu tô usando. Só que não assim, desse tamanho. Assim, pra você decorar a sua árvore de Natal. Pra quem é novo por aqui, o especial de Natal é uma série de conteúdos que alterna entre tutoriais, editorial, produtinhos digitais e várias outras coisas recheados de dicas pra deixar o seu Natal mais criativo, mais colorido e inspirador. Prepare aí pra anotar os materiais. Pra fazer o suéter, você vai precisar de feltro, dos moldes que estão disponíveis pra download lá no blog, linha, agulha e tesoura. Comece transferindo o molde pro feltro, seguindo as instruções do arquivo. Depois, corte as partes. E comece a costura pela lateral das mangas, fazendo uma costura reta com pontos bem apertadinhos pra garantir um bom acabamento do lado direito. Faça o mesmo com as duas mangas e reserve. Agora, costure unindo frente e costas pelos ombros. E reserve também. Com a ajuda de um lápis e com bastante cuidado pra não estragar o serviço que você já fez, vire as mangas pro lado direito. E com atenção, analise com cuidado pra ver qual lado da sua manga encaixa melhor na parte da frente ou na parte das costas da sua peça. Vai ter uma pequena diferença ali no encaixe, mas dá pra perceber realmente só virando, como eu mostrei aqui na tela. E agora, comece a costurar a manga no corpo. Começando pela junção do que seria aquela parte que fica embaixo das axilas, também conhecidas como sovaco. Atenção! Aqui, a costura é feita pelo lado de dentro do corpo do seu casaquinho, tá? Lembre-se sempre de conferir se o ponto tá ficando apertadinho e justo o suficiente do lado direito da peça. Repita o mesmo processo com as duas mangas e, ainda pelo avesso, costure também as laterais da peça. Depois, é só virar tudo pro lado direito e customizar do seu jeito. Aqui, eu queria uma peça bordada e já fiz tudo antes, porque ela era pequena demais pra fazer isso depois de pronta. Mas, caso você não tenha habilidade ou disponibilidade pra bordar, pode só cortar pedacinhos de feltro e fixar com cola de silicone ali em cima, que tá tudo certo. Pra finalizar, eu fiz um cabide usando um pedacinho de arame. Usando o próprio casaquinho como medida, faça um triângulo com arame e, com a ajuda de um alicate, dobre uma das pontas e corte o excesso. Depois, é só dobrar a outra pontinha também, cortar o restante e tá pronto! E se você tiver gostado, não esquece de compartilhar com aquela sua amiga, prima, tia, mãe, avó, aquela pessoa que você sabe que adora Natal. Salva também na sua pasta de favoritos pra você consultar depois. E, caso você não tenha visto ainda, não esquece de passar lá no blog pra ver o editorial completo, que tá cheio de 10 inspirações pra deixar o espírito natalino ainda mais intenso pra gente, tá bom? Por hoje é isso. Beijos do MET e até a próxima! Tchau!